Preparativos para a festa de Nossa Senhora Aparecida envolvem mais de 600 voluntários. Programação no Santuário Nacional já começa esta semana. Estrutura vai oferecer suporte para romeiros que chegam a pé. Revap ainda apura causas do incêndio que assustou moradores de São José dos Campos neste domingo. Sindicato dos Petroleiros alega falha na gestão de resíduos após explosão que teria ocorrido dois dias antes. A vez dos seminovos, concessionárias da região confirmam tendência nacional e também registram aumento nas vendas de carros usados em 2019. Paulista da segunda divisão no mata-mata das quartas de final, São José empata no Martins Pereira e agora precisa da vitória no segundo jogo contra o Marília para continuar sonhando com acesso. Circuito Bande Saúde, quinta edição do evento promovido pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação no Vale do Paraíba reúne mais de 3 mil pessoas em São José dos Campos. Na programação voltada para estimular qualidade de vida com práticas esportivas, até os pequenos tiveram espaço garantido. Segunda-feira, 30 de setembro. Bem-vindos ao Bande Cidade, segunda edição. Boa noite pra você. Olá, muito boa noite. Mais de 600 voluntários participam dos preparativos para a festa de Nossa Senhora Aparecida no Santuário Nacional. Com o início da novena em homenagem à Santa Padroeira do Brasil na próxima quinta-feira e o consequente aumento no número de fiéis que visitam a Basílica neste período, as equipes trabalham duro para deixar tudo pronto para receber os romeiros. Além da manutenção das áreas comuns do Santuário Nacional e dos ensaios das coreografias que são apresentadas durante a novena, profissionais trabalham na conclusão da montagem de uma tenda, feita especialmente para acolher os peregrinos que enfrentam dias de caminhada na estrada. A tenda dos peregrinos está quase pronta. A estrutura metálica de 200 metros quadrados começa a funcionar no próximo fim de semana e também de 11 a 13 de outubro, sendo que na véspera do dia da padroeira vai funcionar 24 horas. Este é o terceiro ano que esta tenda específica para atender os peregrinos que chegam de bicicleta ou a pé é montada. E este ano tem uma novidade, esta estrutura metálica que vai servir para lavar os pés antes deles passarem pelos cuidados médicos. Vai funcionar da seguinte forma, o peregrino fica desse lado, senta na cadeira, tira o sapato, estende os pés e gentilmente um voluntário vai lavar os pés dele. Os 250 voluntários na tenda são profissionais e estudantes das áreas de administração, massoterapia, enfermagem, fisioterapia e medicina. Ano passado foram 2.500 atendimentos. Para massagem relaxante, massagem revigorante e curativos nos pés dessas pessoas que vêm caminhando de perto ou de longe, para que elas possam continuar tendo um 12 de outubro satisfatório aqui no santuário. Para receber os milhares de fiéis, ao todo são 600 voluntários. No meio deste grupo está Ana Luíza. Frequenta o santuário desde pequena com os pais, que são ministros da Eucaristia. Antes dos 10 anos, já era voluntária do Corpo de Dança, que organiza toda a coreografia da novena preparatória para a festa. Eu acho que a gente consegue transmitir a mensagem de Nossa Senhora através da coreografia. Receber os peregrinos que chegam de todos os cantos é a alegria do seu Daniel. O carpinteiro entrou no santuário pela primeira vez em 1976 e nunca mais saiu. Aqui dentro do santuário você tem que trabalhar com o maior carinho, como se fosse na casa da gente, qualquer coisa que você faz aqui dentro. Por ano passam por aqui 12 milhões de fiéis. No último fim de semana de setembro, 210 mil devotos estiveram no santuário. Só no dia 12, a expectativa é receber 170 mil pessoas. Queremos acolher muito bem esse pessoal de fé que vem ao santuário certo, da proteção, da ajuda e da intercessão de Nossa Senhora por eles junto a Deus. Com a aproximação do feriado de 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, aumentam as romarias a pé em direção ao Santuário Nacional. Em 2018, entre setembro e novembro, foram contabilizados mais de 20 mil romeiros caminhando pela Via Dutra. No ano passado, 10 pessoas foram atropeladas, duas delas morreram. No mesmo período de 2017, foram quatro atropelamentos e uma morte envolvendo romeiros. No último sábado, um homem de 47 anos que vinha de São José dos Campos caminhando pela Dutra, morreu atropelado bem próximo de Aparecida, quando um ônibus perdeu o controle e invadiu o acostamento. Por mais que não seja proibido caminhar pelo acostamento, não é o indicado. O acostamento, nesse caso, além dele servir para o deslocamento de ciclista, de pedestre, ele serve também para uma situação de emergência para os veículos que estão rodando sobre a pista. Então, só por isso aí, ele torna-se uma área de conflito. Ou seja, se o veículo precisar utilizar do acostamento por alguma situação de emergência, ele vai acabar se chocando contra esse pedestre que por ali também está caminhando. Morador de Caçapava, Valdir fez a primeira romaria em 2017, em agradecimento à conquista da primeira casa própria. Este ano, caminhou para agradecer os 45 anos que completa dia 5 de outubro. As duas peregrinações fez pela Dutra. Nossa senhora está junto com a gente, ela acompanha. A CETESB ainda avalia se houve dano ambiental provocado pelo incêndio na Revap em São José dos Campos, que assustou os moradores na tarde de ontem. Os bombeiros levaram seis horas para conter as chamas. Nos últimos três anos, a refinaria recebeu 18 advertências e oito multas, que juntas totalizam R$ 1,289,000. As principais causas dessas infrações são por lançamentos de poluentes na atmosfera e quebra de exigências técnicas de segurança. O fogo começou por volta das três horas da tarde deste domingo em diques de tanques que armazenam produtos usados na preparação de asfalto e óleo combustível. Pouco tempo depois do início do fogo, uma fumaça preta tomou conta da unidade da Petrobras e pôde ser vista de vários pontos de São José dos Campos. Segundo os bombeiros, o incêndio começou depois que uma válvula de um dique estourou. Houve vazamento de gasóleo, iniciando a queima descontrolada do produto. Por nota, o Sindicato dos Petroleiros de São José dos Campos e região informou que a explosão no tanque de resíduos de destilação a vácuo teria ocorrido na sexta-feira e que uma falha na gestão do resíduo, que não teve o tratamento adequado após a explosão, pode ter provocado incêndio. O fogo ficou confinado em um dique com cerca de dois metros de altura do material e um tanque de combustível. O combate às chamas teve o apoio de 12 viaturas dos bombeiros, 29 homens, além de 20 brigadistas e 10 empresas que formam a rede integrada de emergências. Foram seis horas de trabalho e mais de 3 mil litros de espuma usados para apagar o fogo. Ninguém ficou ferido. Na próxima quarta-feira, os usuários do transporte público de Guaratinguetá vão pagar mais caro no valor da passagem, reajustada em 17%. O atual valor de R$ 3,50 sobe para R$ 4,10. De acordo com a Prefeitura, a tarifa não era reajustada desde 2017. O aumento faz parte do início das operações da nova concessão do transporte público da cidade, vencida pela empresa Oceano, que já atua no município. Um casal de 48 e 50 anos foi preso neste domingo no bairro Fonte Imaculada, em Taubaté, com quase 16 quilos de drogas. Os entorpecentes foram localizados pelos policiais do BAEP, o Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar. No local foram encontrados quase 14 quilos de cocaína, 2 quilos de maconha, além de porções de crack e material para o preparo das drogas. Os policiais ainda apreenderam dinheiro e munições de arma de fogo. Foram presos neste fim de semana mais dois suspeitos de envolvimento no tiroteio, que resultou em duas mortes no início do ano, no distrito de Moreira César, em Pindamonhangaba. No sábado, um homem de 22 anos, que já tinha um mandado de prisão por roubo, bem aparecida, foi localizado no Jardim Santa Luzia, em Guaratinguetá. E neste domingo, o pai dele também foi detido. Luiz Cláudio de Lorena Mota, de 43 anos, conhecido como Boneco, foi localizado pela Polícia Ambiental na tarde de domingo, na estrada municipal das Posses, em Guaratinguetá. O foragido tentava se esconder com outros dois jovens menores de idade. Além de Boneco, mais oito pessoas foram presas até agora pelo envolvimento no crime ocorrido no começo do ano, em Moreira César, em Pindamonhangaba. Na noite de 14 de janeiro, uma van, com pelo menos 10 pessoas, parou em frente a esta casa. Dezenas de disparos foram feitos contra a moradia. Duas pessoas que estavam dentro do imóvel morreram e outras três ficaram feridas. Depois do intervalo, polícia encontra animais de espécies ameaçadas de extinção mantidos ilegalmente em cativeiro, em São José dos Campos. E ainda cresce a venda de carros seminovos na região. Consumidores estão em busca de taxas de juros mais atraentes, além do preço, que chega a 25% mais em conta, comparado a um carro zero quilômetro. Hora certa para você, sete horas em ponto. Continue com a gente em instantes, estamos de volta com a segunda edição do Banho de Cidade. Música